Tem muito mais California Vox, vem aí a sexta edição com muitas surpresas, muitos sorteios e é claro, com aquela parte beneficiente que é essencial, a doação de alimentos pra alguma instituição daqui de Ribeirão. Deixa aí uma mensagem aí pro telespectador. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, espero que nos encontremos em toda Ribeirão. Chama minha banda pra tocar e me ouça na Clube 100.5. Chama banda não, telefone. Telefone 16991-695000, pode chamar no WhatsApp, estaremos lá esperando por vocês. E se você quiser ter uma prévia, saber como que é a banda, tá no YouTube. YouTube, Sia 13 Rock, Companhia 13 Rock é o nome da banda. E é especializado em rock. Rock and Roll, anos 50 e 60, Chuck Berry, Elvis Presley, Beatles, tudo de bom. Fora a Rádio Táxi, por aí vai. Tudo de bom, tudo. Jovem Guarda, é um sucesso. É de quando a gente era criança. Tá vendo aí? Obrigado, hein. Valeu, adoro, valeu galera da agenda. Fui. Vai sortear lá o nosso café. Então você já sabe, ó, manda no nosso WhatsApp. 97-400-9270, fala, eu quero ganhar o melhor café do Ribeirão Preto, barão. E aí você vai ganhar dois quilos de café. Quanto é o quilo de café? Sete conto no mercado hoje. Você vai ganhar vinte e oito reais, rapaz. Olha aí, de graça. E vai saborear o melhor café que tem aqui, ó. Tradicional, café torrado e moído, ó. Mudou a embalagem, bonita essa embalagem. Bonita, muito bonita. Não era assim não, era branco. Vamos sortear algum camarote lá, alguma coisa lá? Vamos sortear na agenda um camarote. Aí o Pedro vai passar as informações pra vocês depois. É só você se inscrever lá, agenda, arroba, agendacomercial.com Eu quero participar do Entorta Bicho, um casal, vai ganhar. E aí você manda o seu e-mail e fala, eu quero ganhar. Ou manda o WhatsApp, 97-400-9270, e fala, eu quero participar do Entorta Bicho. E você vai ganhar. E aí o Alexandre aqui vai entregar pessoalmente pra você, não é? É isso aí. Isso aí, eu espero vocês lá. E vamos aí participar da promoção. Esse ano vai ser top. Quero todo mundo lá curtindo. Vai estar lá no nosso programa. É só você entrar nas promoções, olhar e participar. Você que gosta do Entorta Bicho, ou que nunca foi, dá a oportunidade. É só se inscrever. Até março, que dia? Dia 12 de março, sábado. Tá chegando. Então a gente vai sortear isso aí. Antes do dia 12, a primeira semana, dia 6. Pra poder estar lá com ele, ele entregar em mãos e ver que é sorteio. Não tem picaretagem, não. Vamos sortear alguma peça lá? Vamos, vamos sim. O que nós vamos sortear lá da FST Parts? Separar uma alavanca pra sortear lá hoje. Essa alavanca é de câmbio. Quem não sabe é uma alavanca de câmbio. E o telefone de lá é 3467-1845-DDD11. E o site? O site é fstparts.com.br. E é um e-commerce, vende pela internet. Isso, vende pela internet também. Então você não precisa estar vindo na feira. Caso não dê pra você vir, você tá me assistindo, meu telespectador. Tem um Fusca, precisa adquirir a peça. Você entra no site dele, procura a peça, vai ter. Se não tem, você entra em contato. Ele vai procurar a peça pra você, vai solucionar o teu problema. E vai te mandar e enviar pra você, não é isso? Isso, isso mesmo. A gente remete pro Brasil todo, até pro exterior também, se precisar. Qualquer parte do mundo. Isso. É isso aí. E pra ganhar no sorteio lá, você vai entrar no nosso WhatsApp. 974009275. Fala, Pedro, eu quero ganhar o kit do Fast Bug. E a gente vai sortear pra você. Lógico que vai ter muita gente se inscrevendo, mas ligou, ganhou. Se quiser conhecer melhor também, só acessar nosso site www.fastbug.com.br. Vem pra Fast Bug. E a gente tá sorteando, eu não, quem tá sorteando é o meu amigo aqui, o nome. É o Juan. É o Juan. O Juan lá da Vision Car e filho. Você vai tá ganhando lá. Esse é o kit, ó, aqui, ó. Você vai ganhar esse kit de bola aqui. Mas não serve só pra Fusca, não. Não, esse daí é pra todos. Qualquer veículo. Qualquer veículo. Tá vendo aí? Esse aí é pra carregar o que, esse kit de bola? Isso daí você carrega a carretinha, você pode colocar o cambão pra puxar outro carro. Você faz pra jet, pra barco. Você puxa o que você quiser. Você que vai entrar lá no meu site, lá no programa, vai discar no 974009275 no WhatsApp, vai falar que você quer ganhar o quê? O que que vai ganhar? O que que você vai sortear lá? O emblema Volkswagen. O que que você vai sortear? Fala! Eu não tenho a mínima ideia que eu vou sortear lá. Vamos sortear o emblema. Tem que ser alguém com alguma coisa de Fusca, né? O emblema do capô do Fusca. Pode ser. Ou dá a plaquinha da BR, sei lá, eu, qualquer coisa. Ou esse aqui. Aqui, ó. Você que tem o Fusca e precisa do emblema do Fusca, tá aqui, ó. É original. É original, mas foi fabricado agora. É claro, mas não é genuíno. Genuíno é uma coisa, original é outra coisa. Você tá vendo? Original aí, ó. Volkswagen. Aí é isso aí. Então, 974009275, você fala que quer ganhar o emblema da Volkswagen. Você pode até colocar na parede, colocar no Fusca, aí você que escolhe, né? É claro. Eu gosto, né? É isso aí. Já vem com o Fusca, vem a bonequinha, 974009275, muito sorteio lá no programa Agenda Comercial. Quem tá fazendo isso é o nosso amigo aqui? É Nelson, da Aventura Hobbs. Você tem em loja alguma coisa que a pessoa quiser comprar? Como é que ela pode entrar em contato? Eu tenho o Facebook, que é o Aventura Hobbs. É só digitar lá, Aventura, o Hobbs é H-O-B-B-Y-S. Aí a pessoa vai entrar em contato e comprar. Exatamente. Tem telefone? Tem telefone, o DDD é 14, o número é 99775-0477. Você tá vendo aí, é facinho. É facinho de tudo. Então é 1499775-0477. Tá passando aqui embaixo também, ele falou, mas vai passar aqui embaixo. Vamos fazer um sorteio de alguma miniatura aqui pra rodar no programa? Passar lá na TV? Sim, sim. Qual que você vai sortear lá? A gente pode tá colocando uma Kombi dessa daqui, que é uma... Não tô com o Fusca. Uma 1962? Que é o Fusca, né? Que é o Fusca, né? O Fusca, né? California Walks Brothers. Com certeza. Com o Fusca, você quer pôr. Põe esse preto aqui? Esse preto aqui é invocado, hein? A gente vai pôr isso aqui, ó. Olha, é preto aí, ó. Hoje pra poder tá... Então você vai entrar lá, 97-400-9270, vai falar, Pedro, eu quero ganhar o Fusca do California Walks Brothers. E tem um amigo meu, Santinho, ali, mostrando o motor do Fusca, pedindo pra mostrar lá. Olha lá. E aí você vai ganhar esse Fusca. Você abre as portas? Abre. Olha lá, abre as portas pra ele ver. Aí, ó. Abre as portas, né? O Fusca é o carro brasileiro, um carro esportivo que se tornou época, desde 51, né? E roda até hoje. A gente tá na era de 2016. Que coisa absurda isso, né? Um motor que funciona eterno, né? Com certeza. E tem retificação fácil. Com certeza. É um motor simples, né, de lidar, né? E é um carro que tá no mercado até hoje e, com certeza, vai por muitos e muitos anos ainda. Eu acho que não vai sumir esse carro, vai? Não. Eu acho também que não. O Fusca não. Impossível. Eu acho que vai mais uns 100 anos o Fusca aí. Com certeza. A gente não vai tá aqui, mas vai tá aí. Com certeza. É isso aí, ó. O Fusquinha preto vai pro sorteio lá. Se você é criança ou é adulto, aí a gente não sabe se vai ser adulto ou criança. Nem mulher. Mas é 974009270. Fala, Pedro, quero ganhar o Fusca. Aí você vai sorteado, né? Vai ter muita gente participando. Mas é o único programa que dá o sorteio. A gente não. Quem dá o sorteio é o nosso participante aqui, que a gente fala da loja dele. Aqui tá o Roberto, com as canequinhas aqui, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis canecas de alumínio. Mantém a temperatura do refrigerante, da Guaraná, da Coca-Cola, da Auto-Retifica São José e também do pau do Futico. Dois. E aí você vai digitar, vai digitar não, vai telefonar 974009270. Vamos mandar o WhatsApp. Fala, Pedro, eu quero ganhar a canequinha lá do Retifica São José. Lá do California Vox Brothers, o quinto encontro de Fusca. Aí você vai mandar no WhatsApp. Eu falo, eu quero ganhar essa peça que vem lá do Restauracar 974009270. O WhatsApp. Fala, Pedro, eu quero ganhar. Vamos ver o que ele vai sortear aqui. Ele que entende de peça, ele vai pegar lá. Eu não entendo nada, rapaz. Mas eu acho que é alguma coisa interessante. Ele que entende. Olha aqui que bonito, rapaz. Olha esse volante aqui. Um volante personalizado diferente, ó. Bonitinho. Ó, isso aqui é legal. Dependendo do telescritador tiver um Volkswagen ou outro carro, aí eu tô mandando um filtro de esportivo aqui. Esse filtro serve pra qualquer veículo. É universal. Isso que é legal. E quanto custa um filtro desse? Eu vendo a 40 reais. Então você tá vendo aí. Você vai ligar 974009270. Fala, Pedro, eu quero ganhar o filtro. Que é universal pra qualquer tipo de veículo. Aí vai filtrar a gasolina. É, o filtro de ar. Filtro de ar. É, o filtro de ar esportivo. É da Restauracar Racing Parts. Lá de Mogi? Mogi das Cruzes. É isso aí. Você vai ligar no 974009270. Esse aqui é pra você lavar seu carro em casa. Pegar aquele domingão. Uma cerveja gelada. Enche a cara. Liga a mangueira. Deita do lado e dorme. O cara fala que vai lavar o carro pra mulher. Ele fica bem, meu rapaz. Não, tô zoando. Você que quer lavar, tá aqui. A gente vai fazer o kit. Vem aqui o kit. Isso não é um kit. É dois produtos. Kit é mais de 10. Olha aí, rapaz. Aqui, você tá vendo como é que é, né? Olha lá. Esse é um kit. Olha aí. Cera protetora, cera limpadora, shampoo protetor e o pretinho pro pneu. Agora você deu o kit. Só faltou a franela e a espuma. Cadê a franela e a espuma? Vamos fazer o kit. A franela e a espuma ou franela pra lavar. Não sei como é que funciona. Como é que funciona? Tá vendo ele agora? Ele vai pegar lá e... Ele já viu que ele manja de filmagem. Eu não quis passar em frente à câmera. Passou do lado. E aqui vem. Vou mostrar aqui agora. Aqui, ó. Tá tudo aqui agora, ó. Essa aqui deve ser melhor, né? Que ele deu da amarelinha e essa aqui é mais felpuda. Você viu aí? Ele tá economizando, rapaz. Um propaganda na TV é R$ 1.500, vai vendo. Mas não tem problema, não. Você que tá me assistindo já vai ganhar o kit. R$ 97.400. R$ 9.270. É isso aí. Vamos sortear o capacete lá no programa? Claro. É só passar lá e combinar conosco que nós vamos... Então tá aí, ó. Semana que vem a gente começa a sortear o capacete. A gente vai filmar lá o capacete e vai ter lá no programa. Para levar você vai receber lá no nosso escritório. É só você mandar um e-mail. Agenda Arroba de Agenda Comercial. Eu quero ganhar o capacete da capacete.com. É isso aí, né, Nelson? É isso aí. Capacete.com. O aniversário da comitiva é o ano que vem, em março. Acabei de ter uma ideia, o Júlio concordou. Tô aqui na festa da comitiva apaixonados pela vida. Ele vai dar hoje, agora, para me entrevar e sortear. Para você se cadastrar lá, para receber na véspera do aniversário da comitiva, uma bandeira, um litro do Jameson, whisky, uma almofada e o que mais? Ó, para você agora que se cadastrar no Agenda Comercial, dia 12 de março de 2006, aniversário da comitiva apaixonada pela vida, vai ganhar uma bandeira personalizada da comitiva, um litro do whisky Jameson, um par de convites e uma bandeira da comitiva. Opa, desculpa, a bandeira já foi. E uma almofada da comitiva. Beleza? A Marcos Titânio ficou de sortear um produto aqui para a gente. Vem para cá. Vamos chamar aqui o rapaz aqui, ó. O que vai sortear lá, Felipe? Nós vamos sortear algumas coisas para o pessoal e para o programa nós vamos sortear uma coqueteleira exclusiva da Marcos Titânio. Cadê a coqueteleira? Deixa eu ver se tá aqui. Vamos pegar a coqueteleira, já estava preparado aqui na caixa, que a gente vinha para cá e falou assim, ó, é uma coqueteleira da hora lá. Tá aqui, ó, coqueteleira da Marcos Titânio. Você que tá aí assistindo, entra no WhatsApp 974009270 e fala, eu quero ganhar a coqueteleira da Marcos Titânio. E aí você vai receber essa coqueteleira. É isso aí. Obrigado, Felipe. Isso, obrigado a vocês e boa sorte para todo mundo. E incentivar a atividade física sempre, independente de qual que seja. Valeu. Que nem falava o outro lá da história do professor Raimundo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Ihuuu. É isso aí. O que você vai sortear? Vamos sortear alguma coisa lá para o nosso espectáculo. Lá na TV agora, já. Faça uma cafeína, pessoal. É uma cafeína de 60%. Você falou que você ia fazer um kit, agora eu vou cobrar o kit, rapaz. Ele falou na hora do erro que ele gravou, já tava no ar. Eu achei que não tava ao vivo. Tava ao vivo e a cor. Aqui ó, aqui é um kit, tem uma coqueteleira da loja com dois reservatórios. Ele vem uma camiseta também da loja, uma cafeína e duas revistas do ramo. E além disso, você vai fazer também que eu venho com isso aí. O que que é isso aí? É chá? Esse? Ah, é maca peruana, óleo de carta, bojiberry, cafeína, óleo de prímula. Mas pra que que serve? Óleo de chia. Cada um tem sua função. Não, não, são todos encapsulados. No caso, lembra a frutinha que o pessoal tá consumindo bastante, o gojiberry? Tem N benefícios? Sim. No caso, é ela desidratada, encapsulada. Então, em vez de você ficar comendo... Ah, ela vem tipo um comprimido. Ela vem um comprimido. Em vez de você ficar comendo aquele mundo de frutinha, você toma dois comprimidinhos desse. Quanto é uma caixinha dessa? Uma caixinha dessa a gente vende a 44. Pra quem vinha aqui hoje, 30 reais. Eu vou dar um gojiberry pra sortear. 30 reais, rapaz. Não, vamos começar assim, ó. Gojiberry, qual que é a função dele pra nutricional? O gojiberry, ele ajuda a perder a barriga, a parte inferior. Ele é rico em vitamina C. Ele tem vários benefícios. Ele dá energia. Então, a gente vai fazer assim, um gojiberry, a gente vai catar um gojiberry. Só que isso é pra mulher. É pra emagrecer, fazer barriguinha. Ajuda, ajuda a perder a barriguinha. Então, você que é mulher, já manda lá, já... Manda pro nosso WhatsApp, 97-400-9270. Fala, ó, eu sou feminina, eu sou uma mulher. Mulher! Texto feminino comprovado. Na carteira, né? Porque a gente pode ver, né? Então, eu vi, né? Então, aí você comprovou, você ganhou o doberto. Mas isso é só pra mulher. E dia das crianças, você podia se tiver alguma coisa? Dia das crianças. Dia 12 é dia das crianças, é segunda-feira. Caramba, que... A gente se for lá na loja, a gente leva, vai na loja. É até bom que a gente vai na loja. Vai na loja. Leva a criança lá e entrega ao vivo, vamos? Legal, vamos nessa. Deixa eu pensar o que a gente poderia disponibilizar pra uma criança. Lá no Iguatemi, ó. Dentro do shopping. Legal, deixa eu pensar o que poderia. Pode fazer o seguinte. Dia das crianças, a boa forma vai fazer o quê? Você que é criança, tem seu filho, você vai estar indo lá no Iguatemi, ele vai levar seu filho... Tem parquinho, não é? Tem. E ele vai bancar o parquinho, vamos? Vamos nessa. Ele vai bancar o parquinho. E se você faz musculação, só que você tem que praticar atividade de musculação levar seu filho. Se você faz musculação, você vai ficar contente, por quê? Já vai ter a loja lá que você vai poder estar usufruindo, ótimos preços. E além disso, ele bancou o brinquedo do seu filho. É isso aí. Sim, ali o Iguatemi tem uma área muito ampla pra... A gente vai limitar, porque senão você vai ficar o dia inteiro, vai gastar 10 mil reais e quebra. Então vamos limitar isso aí por quanto? Uns 50 reais? Não, não. A gente faz assim, ó. O pessoal que tá com a criança passa lá na loja, a gente vai disponibilizar três passagens lá no Playground. Então a pessoa que passar vai tirar um cuponzinho. Passado duas, três horas de expediente, a gente sorteia os três que ganharem, tem o passe livre pra brincar lá no Playground do shopping. Facinho, ó! Tchau, tchau! 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 Tchau!